Gente, vocês vão ficar aí com o vídeo, tá? Dessa Titana I0KM222 Aí tá o dono dela, lançamos o LED, tá? Vamos ensinar você a colocar o LED Colocar um retrovídeo do F8 E se liga aí que vem muito conteúdo top E aqui com a gente, é isso aí, bora lá Que essa é a top, hein? Gente Aí é o original Honda, tá? Vamos trocar agora, vamos pôr esse aqui, ó Tá na mão já, tá bom? Joguei esse LEDzinho pra não mexer com fio nenhum na moto Vai ficar bem branquinho Ó o dono aí, ó o dono aí E é isso aí, já acompanhou o vídeo todo Lançamos o retrovisor ali agora, tem vídeo também Não sei se eu coloquei nesse ou nem outro Mas é isso aí, acompanha nó, já se inscreva E bora lá, vamos mostrar antes e depois de vocês E também tirando, tá? Então bora Aqui, ó gente Pegamos a Philips Da moto mesmo, tá? Tirar os parafusinhos Tem umas chaves, tem tipo um imã Isso aqui não tem não, ó Você vem com ela, ó Coisa simples É Vem tipo um imã E aí esse imã, vou tirar esse aqui lá Se dá pra abrir direito por causa da claridade, né? Tem até focar a câmera Que o trem não é Pô, velho, agora eu tava vendo o iPhone 11 Foca muito melhor pro XR, viu? Porque tem as duas câmeras O nosso O nosso que a gente filmou é o XR, viu gente? Já me perguntaram as duas vezes A gente filmou com o iPhone XR E edita no celular mesmo, por enquanto Mas daqui pra frente nós vamos só aprimorando, tá? É que vai dar certo, pai E é isso, velho Pegar com Deus aqui Se essa chave tivesse um imã, ela trazia É, era mais fácil Mas é coisa simples São só quatro parafusos Três aqui da frente E qual mais? E tem mais um embaixo Depois virar a câmera pra dar uma É só quatro? Só quatro parafusos Eu nunca desmontei a frente Coisa simples E vamos pôr o ledzão Gente, eu gosto de moto Mas esse é um, acho, gosta mais O outro é aqui embaixo? É aqui embaixo Não, é o outro, é de trás aqui É de trás? É de trás Ah, tá, esse aqui, né? É, o outro ali é da regulagem do farol Ah, sim Só meter marcha E é bom quando você filma também Se depois você errar uma coisa Tá gravado Não é aquele negócio que sobra o parafuso, não É mesmo Dá pra ver A desmontada E olha, tá o Edinho Sabe como é que não é? O ruim é desmontar e montar E falta o parafuso Sobrar, não é faltar, não Sobrar Sobrar o parafuso Que é uma coisa errada Errada É só desencaixar Vamos ver se é só Ela é meio nojentinha pra desencaixar, mas Será que aquele outro Ele já tirou a rapizada? Não É só esse escato Aí Opa Show de bola Aqui Aí ficou fácil Agora tem que Peraí, tira esses aqui primeiro Tira como? Tira esses dois E o de lá primeiro Pode tirar Esse daqui tira também? Dá certo? Pode tirar Não tem as coisas Pode ir com as duas Meu Deus Olha nós se lascando aqui Gente Mas dá certo E o pessoal já atreveu um tempo de oficina Mas tem tempo Acho que foi em 2016 Não lembro mais nada Esses bichinhos que geralmente é com oizinho de arrancar Tá bem seguro aqui a frente E eu tô doido pra lançar uma frente dessa na moto Só que as condições ainda não deixa Será? Ah é Subindo né Ui pai Agora tem o outro Simbora galera Pra arrancar esse quebrão Uma coisa simples E o outro aqui é fácil Não precisa puxar Faz aí que eu tô na gravação Só puxar aquele E ele sai Tudo quando é original é duro É gente Era só puxando mesmo Viu? Era só puxando mesmo Deu trabalho Porque é a primeira vez que tirou Mas foi Tá? Pai na vozão aí Top, top, top Ficou fio Sempre sem essa frente Meu Deus do céu Fianzoca tá ali atrás E bora agora Lançar o outro Olha aí gente Ó Estravou Pegou Tirou a lâmpada Originalzinha Não pega nessa parte Tem que lembrar Pega só nessa parte do conector Ó Pode colocar ela aqui do lado E o Ed Tem uma coisa com a Eu acho que é o grandão pra cima Cavalinho Tá aí a máquina Não sei Vamos ver Ficou pra cima Eu acho que o grandão é pra cima Ficou pra cima Agora foi Isso Certinho Cadê a travinha E agora você lembra Você lembra como é que você pôs a trava Você lembra Vamos ver aqui né Gente vamos testar antes de pôr na moto Antes de fechar tudo É Só pra dar certeza mesmo Não é que tá funcionando a fase alta e abaixo Gente a gente colocou aqui da mesma forma que tirou Tá bom Só em torrado É E aí aqui o LED Como é que tá ficando Bonitinho E agora a gente vai pôr tudo de volta no mesmo lugar Tá E é isso aí Vamos ver como é que fica Depois Antes e depois Com o retrovisor E com o LED Tá Sempre testar gente Antes de fechar tudo Ó Tá vendo como é que funciona O barro Joga o barro Aí tá no alto né Joga o alto Joga o barro Ó Não gostou Vai dar outra cara Viu Ó gente Pra colocar ele A gente fez o que Ele colocou Encaixou isso aqui Certinho Ó Aos poucos Tá Levantou Essa quina aqui Que eu tô filmando E eu levantei essa aqui E nós fomos olhando pra baixo ali Tá Deu certo Só que se você tiver um colega aí pra te ajudar Com calma Eu aconselho Que sozinho eu acho mais difícil Quem não tem experiência Tá bom Aí ó Tá É Gente se o parafuso estiver torto Ele tem que ficar pesado Não pode Não pode colocar ele aí pesado não Viu Aí estamos pondo o de baixo Primeiro Tá com a Philips Tá aqui os outros três Ó lá Top 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 E depois O de cima Aberto Não dá Não dá Aperto total Não Eu vou deixar bem folgadinho Pra se ele precisar de puxar um pouquinho Dá pra mexer um pouquinho aí embaixo Sempre Sempre gente Eu tipo encosto todos os parafusos Pra depois eu voltar apertando todos Tá bom Que se precisar de alinhar Dá pra alinhar um pouquinho assim mexendo Um aqui Outro ali E outro aqui Nesse canto Todos os parafusos Certinho no lugar Agora vamos voltando Apertando Um por um Tá Ficou perfeito Tudo certinho Nada sobrando E tá aí É um projeto futuro É colocar essa frente Na fanzoca do grau Tá Retrozozão lindo 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 Não tem não o que fala Retrozozão E vamos continuar aqui Aí sim Aí sim